Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Imagens vazadas mostram o suposto iPhone com tela de 6,1 polegadas. É um dos modelos que devem ser apresentados no evento do próximo dia 12, quando a Apple vai mostrar a linha de celulares para 2018. As fotos que surgiram na internet mostram a traseira e a lateral do aparelho. O destaque fica por conta da bandeja de cartão SIM, que tem entrada para dois chips. Caso seja confirmado, vai ser o primeiro iPhone da história a ter entrada para duas linhas de telefone. O iPhone de 6,1 polegadas deve ser o mais barato dos três que a Apple vai lançar. Enquanto os outros modelos vão usar telas OLED, assim como o iPhone X do ano passado, a versão econômica deverá ter display LCD. Ok, vamos lá. Estudos pra vocês. Obrigado.